O que é uma lágrima? A ciência dá-nos uma explicação positiva. A poesia dirá que é o soro da alma, a linguagem do coração. É nada e é tudo. Para os ânimos práticos é um sinal de fraqueza. Para os corações sensíveis é um objeto de respeito, uma causa de simpatia. Mas a lágrima cuja história empreendo nessas curtas e singelas páginas não foi tamanha como essa que produziu o grande cataclismo. Foi uma simples gota derramada por olhos humanos em hora de aflição e desespero. Quem estiver chorando acha-lhe há algum interesse. Conheci um homem de 30 anos que era o homem mais singular do mundo. Começando por parecer sexagenário. Era alto, pálido, mago, curvado, tinha os olhos fundos e tinha os cabelos grisalhos. E parecia ser muito machucado pelo tempo. Os seus passeios ordinários, quando lhe acontecia passear, era o cemitério, onde se demorava habitualmente duas horas. E foi por todos esses fatos e uma mera curiosidade que resolvi tratar com ele. E como não o encontrei em casa, resolvi ir para o cemitério para ver se estava por lá. Chegando na vasta necrópole, vi o velho sentado ao pé de uma sepultura com a cabeça entre as mãos. E para disfarçar minha ida até lá, fiquei perto de uma sepultura bem logo à frente. Como era de se esperar, o velho permaneceu na mesma posição enquanto eu estive lá. Logo percebi que ele estava preso a algum passado envolvendo aquela sepultura. E eu estava prestes a descobrir o que era. Perdendo a esperança, já ia embora quando o velho olhou no relógio e levantou-se. Então percebi que naquele momento, era a minha única oportunidade de ver o que estava escrito na campa. Então esperei-lhe um pouco mais longe para ir lá ver. Com receio de perder o velho de vista, fui rapidamente ver o que estava escrito na sepultura. E logo fui atrás dele. Mas quando fui falar com ele, não sabia o que dizer. Então permaneci em silêncio. Fui seguindo ele um pouco mais atrás. Até que chegamos ambos à sua casa. Mas quando ele percebeu o que eu estava seguindo, perguntou o que eu queria. E eu, sem o que dizer e sem argumentos, pedi apenas um copo d'água. Então, entramos para dentro. Senta aí. Senta aqui. João, é um copo d'água aqui pro rapaz? Tá. Vamos falar um. Ao trazer meu copo de água, não sabia exatamente o que dizer para o dono da casa. Então apenas agradeci o Morton e Bibi. Muito obrigado. Não sei se você me conhece, mas eu... Não, é inútil dizer onde você mora. Meu hino já não é testemunho. Por que não é testemunho? Por que não? Ah, então muito obrigado pela... Passados cinco dias, retornei à casa do velho Daniel. Encontrei-o com um livro na mão. Ao me ver, me intitulei o cavaleiro de cinco dias atrás. Então, ele me mandou entrar. Perguntou-me se eu queria água. E recusando, contei tudo sobre a minha mera curiosidade. E como sabia que ele não me contaria tão fácil, resolvi travar relações de amizade com o velho. Assim, poderia conseguir que ele me contasse. E ele pensando no assunto, tiramos grandes amigos. Certa vez, o velho piorou de vez. E como não tinha mais ninguém, além de eu e o mordomo João para cuidar dele, resolvi usar essa ocasião para cuidar dele como se fossem melhores irmãos. Com muito carinho, cuidei dele, a fim de que no final de tudo isso, conseguiria o que eu queria. Eu percebi que você tem dado muita prova de afeto por mim. E que eu não poderia retribuir de uma forma especial. A mim? Claro que a você. Olha, aquilo que eu deixei de te falar por muito tempo, eu resolvi que tenho que dizer agora. Minha história. Olha, eu acho que não vou viver com muito tempo, então isso não pode ficar guardado só para mim. Deixa eu procurar aqui uma carta. Minha história está resumida nesses fatos versos. Você quer ouvi-la? Sim, claro. Eu tinha 28 anos e trabalhava na casa de Valadares, até então meu melhor amigo. Ele tinha uma filha chamada Elisa, no qual eu amava em segredo, mas tinha muito medo de pedi-la ao pai, pois era apenas um simples empregado. E aí, com licença. Com licença. Deram-lhe o recado a tempo? Sim, senhor. Bem, licença. O senhor não desconfia ele é um pouco do motivo pelo qual eu mandei chamada? Não, senhor. É natural. Os mais velhos são mais espertos que os novos. É, bem, eu quero perguntar se você não quer se casar? Não sei. Não sabe? Mas eu creio que é. Ela disse? Não, mas desconfia. Bem, se fosse verdade. É, e bom, como poderia aspirar também a felicidade? É, boa. Aspirando, mas eu vou consultar Elisa. Ótimo. Pode ir para a sala. Muito obrigado. Minha filha é sua. Nossa, que felicidade enorme. Esperei por isso a vida toda. E aconteceu o casamento. Mas tudo continuou igual. Elisa estava sempre triste. E para mim, tudo aquilo era normal. Então percebi que Luiz, um poeta que lá ia, de tão alegre que era, ficou triste e distraído. Ele tinha ido embora para os Estados Unidos. E Elisa ficou doente à beira da morte do nada. Infelizmente, o médico conseguiu salvá-la, mas ela ainda correu perigo. Certo dia após o trabalho, não encontrei Elisa dentro do meu estúdio. E nem no quarto principal. Mas o meu mordomo João disse que viu ela entrando no quarto de hóspedes. Então, fui para lá. Elisa estava de costas lendo um papel que continha alguns versos. Mas quando parei para ler, vi cair sobre o papel uma lágrima. De um lance, compreendi tudo. Estava claro toda a história. Ao me pedir perdão, percebi que ela passava mal. Então, rapidamente pedi para que ela sentasse na cama. Perguntei se queria um pouco de água. Então, quando me preparava para ir pegar, ela caiu na cama. Percebi que algo estava errado. Então, fiz a única coisa que sei. Me desesperar. Como ela ainda estava doente, meu pequeno susto só apressou a catástrofe. E naquele mesmo dia, ela partiu. Os versos que ela lia eram de Luiz, com quem ela não pôde se casar, por não ser da vontade do pai. Naquele momento, me senti o maior dos todos. E por isso, busquei a solidão. Mas, certo dia, eu estava no cemitério, como de costume. E vi um homem de preto se aproximando para a mesma sepultura que eu. Era Luiz. Que ao me ver chorar, percebeu que eu também amava aquela que havia morrido por ele. Diante da sepultura de Elisa, nossa rivalidade fez uma paz solene. Trocamos as mãos e fomos cada um para o seu lado, para nunca mais nos encontrarmos. Mas, após isso... Ele se matou. Se não podendo achar o deserto na vida, eu fui buscar uma morte. E agora está ao pé dela. E eu não vou lhes perturbar. Eu não sei. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu não sei. É PS. Eu vou ir para a cama. Isso aí, sai. É isso aí. Está cuidando de homem. Cope de água. Três. Grava de café. Raffanio. É. Aqui até. Raffanio. Aqui sa militar agora. Dробido agora. Aqui saって me. Cope de água. Aura car various, terra. É um sistema. O que é isso?